E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. E reforma no MEC. Eu acho que o conteúdo que a gente ensina hoje nas escolas tá hiper antiquado, tá hiper arcaico, tá desatualizadíssimo. Então, que é uma coisa que eu falo sempre. Você hoje, você aprendeu o que é uma mitocôndria pra você prestar vestibular. Você aprende. Você aprende o que o Kim, qual a probabilidade do seu filho nascer igual o Kim, né? Um japonês preto, tá ligado? Tipo, você faz o cálculo genético e você descobre. Agora é o seguinte, você não aprende o que faz a poupança. Você não aprende o que faz o FGTS. Você não aprende a diferença de um deputado pra um senador. Se você hoje, hoje, eu não sei quem é que tá assistindo aqui, não sei qual a característica do público, pergunte pra alguém que você conhece que esteja no terceiro colegial. Qual a diferença de um deputado pra um senador? O que faz um, o que faz outro. Os caras não vão saber responder e quem souber é porque pesquisou na internet. Hoje o conteúdo de política, ele é muito mais absorvido via internet do que via grade do MEC. O que é um erro. Nós precisávamos aprender isso. Tinha que tirar um pouco. Eu sou apaixonado por química. Eu amo química. Eu não acho que a gente tinha que aprender eletrólise no colegial. Você vai fazer uma eletrólise? Você não vai fazer. Você nunca vai usar isso. Eu não sei nem se eu vou usar porque eu não sei o que é. Eletrólise é o contrário da pilha. É maravilhoso. É assim, eu amo isso. Mas eu nunca usei isso na minha vida. Eu fui fazer engenharia química. Talvez eu usasse se eu virasse engenheiro. Mas não. Saí no meio. Fui virar empreendedor. E como 99% dos brasileiros, eu não usei na minha vida eletrólise. Você acha que o ideal seria não tirar, mas oferecer ou cobrar, digamos assim, dos alunos um pouco menos de inserção nessas outras matérias? Não, eu acho que é tirar mesmo. Eu acho que tem que tirar algumas coisas. Por exemplo, o conteúdo, a grade horária de química... De novo, eu tô falando da matéria que eu amo. E é importantíssima. Eu acho que tem que diminuir. Eu acho que você não precisa... Mas diminuir, não tirar. Não, não tirar, não tirar. É porque eu acho importante que se tenha um contato pra conhecer. Porque se você nunca tivesse tido o primeiro contato, você não ia descobrir se você gosta. Claro que tem que ter. Mas eu concordo com você no sentido assim, a gente não precisa ir tão fundo nesses assuntos que eu nunca vou usar. Exatamente. Eu era péssima em biologia. Péssima, mas assim... Nossa, eu amo biologia. Eu passei em biologia porque a professora ficou com pena de mim. Eu juro pra você, ela tinha a última aula isolada da sexta-feira. Ela tinha duas em outra... É porque eu estudei em período integral. Era manhã e tarde. Nossa. É isso que eu ia falar. Meu Deus, cara. Se o ensino integral não consegue colocar essas matérias... Mas eu também... Eu assim... Enfim. Eu não colocaria meu filho numa escola de ensino integral. Não, o meu ensino médio, né? Porque foi magistério. Ensino médio, tudo bem. Mas o que eu ia falar é que ela tinha outras aulas espalhadas. Tipo, duas na terça de manhã, sei lá e tal. E ela tinha a última isolada da sexta. Então, todo mundo vazava. Era aquela aula feita pra matar. Sabe aquela aula feita pra matar? A última isolada era uma falta só. A última da sexta, todo mundo... E eu nunca faltei. Exatamente, porque era uma dificuldade muito grande. Então, eu ficava, tipo assim... Nossa, olha a crise esforçada. Eu nunca faltei. Nunca. Sexta-feira tava lá. E aí, no final do ano, quando ela pediu pra fazer, tipo, autoavaliação... Eu escrevi e falei, olha... Não gosto. Não vejo verdade em você. Não. É... Acho você incoerente. Incoerente. Não, não. Eu só coloquei e falei, olha... Não é minha praia. Eu não consigo gostar. E por não gostar, talvez eu tenha mais dificuldade ainda de entender. Mas eu me esforcei tanto quanto era possível. Todas as atividades eu fiz. Eu fiquei em todas as aulas. Eu não sei o que. Ela falou, é isso. Ela falou, pra que era você vai? Porque era magistério, né? Eu falei, eu vou pra língua portuguesa. É o que eu amo, é o que eu quero fazer. Ela falou, então tá bom. Aí ela, tipo, me deu um trabalho pra fazer. Meio que pra... Ó, faz um trabalho disso aqui. Me deu a nota mínima e... Vai, 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 vai. Mas você entendeu... Ela entendeu... Eu concordo com essa professora. Que horror! Eu concordo com ela. Eu não ia fazer diferença nenhuma ela me repetir. Ou me segurar pra reproduzir. Só ia te atrapalhar. É. Principalmente porque você tinha a presença. Isso conta muito. É. Entendeu? Ó, você queria uma coisa. Se você matasse a aula, ela não ia ter essa mesma consideração. Então, por isso que ela deu... Foi meritocrático. Ela falou, ela teve o mérito de se esforçar. Quer ver outro absurdo que nós temos no Brasil? Hoje, se você tem, sei lá, 15 anos, tá no colegial. Você passa na frente de um banco, você tropeçar e derrubar o EG, você sai com o cartão de crédito estudantil. Ai, perdão. Desculpa. Aí esse moleque, ele pode pegar esse cartão de crédito e comprar um tênis de 10 mil reais. Ele pode ir lá e comprar. Ele vai pagar os juros mais caros do mundo. Chega pra esse moleque e fala assim, você sabe o que é uma poupança? Você sabe o que são juros compostos? O cara nem sabe o que é. Então... Nem sabe como funciona o cartão de crédito. Exatamente. O nosso país é uma fábrica de escravos, né? De um sistema perverso. O nosso país é isso. O nosso país ensina você uma coisa completamente inútil e coisas completamente úteis, ele deixa ele fora. Por exemplo, vou dar outro exemplo pra você. Você quer abrir um negócio. Você vai alugar um lugar pra você fazer alguma coisa. Você sabia que contrato de 4 anos não tem renovação automática? E de 5 tem? Ou seja, há um abismo de diferença num contrato de aluguel de 4 pra 5 anos. Isso é uma coisa que todo mundo vai usar. Em algum momento você vai alugar algum lugar, ou você vai trabalhar pra uma empresa que aluga. Isso é uma coisa... O cara sai do terceiro colegial, ele vai pra faculdade. Fazer medicina que seja. Sem saber uma coisa básica dessa. Então, o que eu falo nesse meu primeirão vídeo. Eu falo, primeiro, a gente tinha que estudar um pouco menos tecnicidades que nós não usamos. Número 2. A gente precisava ter urgentemente educação, um pouquinho de direito e economia. Não tô falando pra ensinar muito, mas um mínimo de... O básico. O básico do básico você precisa aprender. Já que a gente vai tratar o básico de todas as outras coisas, porque não o básico disso também, né? E de política também. Você precisa aprender direito, política e economia. Você precisa aprender. Não é muito, mas um pouquinho, cara. Você precisa aprender. O que que... Isso é outra pergunta. Chega pra um cara e fala assim, você coloca dinheiro na poupança? Não. O que que faz a poupança? O cara nem sabe. Por que que você põe o dinheiro lá e ele rende? O que que acontece? Ele dá, cria, ele se reproduz? Por que que o governo te paga pra você dar o dinheiro pra ele? Né? E aí isso tudo culmina numa sociedade que fica escrava de conceitos, falaciosos. Por exemplo, você chega num trabalhador comum e fala assim, quer acabar com a FGTS? Não, não. Meu dinheiro. Não, cara. Tem que acabar com a FGTS. Se fosse teu, você pegava quando você quiser. Exatamente. Ah, então você é contra o empregado, se é a favor do patrão. Ao contrário. O dinheiro não é do patrão. Ele paga o FGTS. A questão é, se ele não tem o FGTS pra te pagar, outra empresa vai falar, opa, tem um diferencial aqui. Eu vou contratar ele e pagar um pouquinho mais, já que eu não tenho o custo do FGTS. Opa, não, não, não vai contratar não. E o seu salário automaticamente vai subir. Porque o patrão é bonzinho? Ele é gente boa? Não. Porque se ele não te pagar, outro vai te pagar. E porque também tudo isso desconta do valor pro patrão. O custo que ele pode ter com um funcionário, se o custo que ele pode ter com um funcionário é de 5 mil reais, vai chegar a 3 mil na pessoa. É isso? Sim. É isso. Ó, aí, beleza. Só continuando aqui pra fechar essa história. Fiquei voltado, abri meu canal, fui nas manifestações, a história que todo mundo conhece, pergunta e não sei o quê. Põe os caras em ensaio justa, não sei o quê. Dá umas apanhadas também, que dá view, não sei o quê. E aí, o canal cresceu. Isso é muito engraçado. Dá umas apanhadas que dá view é ótimo. Mas é verdade, as pessoas gostam de ação. Apesar de que meus vídeos não são só isso, né? Muitas falam, ah, você vai lá, vai, você só serve pra apanhá. Não, peraí, peraí, peraí. Eu solto vídeo todo dia no meu canal. Menos de 5% são vídeos de rua. E desses vídeos de rua, menos de 10% são cenas de ação. Sim. 90% é contexto. É interação. Com uma pessoa sobre coisas que eu quero passar. E olha só que coisa transformadora. A pessoa tá querendo te matar? Tá, mas aí é uma questão dela. É uma questão dela, exatamente. E isso aqui eu vou levar como um troféu pro resto da minha vida. O Temer dobrou o rendimento da FGTS por minha causa, cara. Por minha causa. Ele já falou pra várias pessoas. Eu dobrei porque, de repente, todo mundo começou a falar de FGTS. FGTS, o que que tava acontecendo? Por conta desse vídeo que você fez. Desses vídeos, né, que são com dúvidas e coisas. Uma série de vídeos. E ele dobrou, ele já falou. Cara, porra. Aí, imagina. Se transporta pra aquele moleque de 17 anos, 16, lá puto com o FGTS. Cara, um dia você vai fazer vídeos. E o presidente da república vai mudar o FGTS por sua causa. Não mudou do jeito que eu queria. Porque pra mim extinguia essa porcaria. Mas, por que que eu tô falando tudo isso, né? Aí eu vou buscar um gancho lá do que você falou no começo da live aqui. Pô, eu tô de saco cheio. Eu tô desanimado. Eu tô desesperançosa. Cara, dá pra fazer. É todo um caminho tortuoso. É de idas e vindas. É dar os passos pra trás às vezes. Mas eu ainda acho que a gente tá avançando. Eu ainda acho que a gente tá avançando. É, na verdade o que eu digo assim é que eu não sou política, né? Então eu como humorista e podcaster e radialista e roteirista, etc. Eu estava mais envolvida do que eu deveria. E estava profissionalmente sendo boicotada. Então assim, eu falei, cara, eu não acredito mais que a minha fala faça diferença. Eu sentia isso que você sentiu de, caralho, o moleque lá ia ficar orgulhoso de mim hoje, sabe? Eu sentia isso várias vezes quando surgia um assunto, X, e eu escrevia um texto sobre esse assunto. E as pessoas iam me falar assim, puta, eu usei esse argumento na mesa do bar. Sabe aquele texto que você escreveu sobre tal coisa? Eu mandei pra um amigo meu de não sei o quê. Nossa, eu tava conversando com não sei o quê. Usei aquela frase que você falou. Eu falava, porque às vezes a pessoa pensa aquilo, mas ela não consegue formular direito o pensamento. Então eu falava assim, caramba, aquilo tudo que eu estudei na vida, de amar a língua portuguesa, tá me ajudando a construir argumentos, frases, que estão traduzindo o que outras pessoas querem dizer. Ótimo. Só que aí eu tomei no meu cu. Entendeu? Profissionalmente. Porque a gente tem um meio muito tomado. Sim. E porque as pessoas... É muito engraçado isso, né? Mas as pessoas, elas... Quando é uma pessoa da torcida, elas abraçam. O que eu quero dizer? A gente tem a pessoa que ela levanta a bandeira, e aí eu tô falando qualquer bandeira, nesse grande festival de parentes da política, que tem em todos os gados, né? Qualquer um dos lados, a pessoa levantou a bandeira, então sou Lula ou sou Bolsonaro. Os fãs apoiam aquela pessoa. Como eu ataco todo mundo, eu não tenho apoio vindo de lado nenhum. Você tem o ônus e não tem o bônus. Eu só tenho o ônus. Eu só apoio. Não tem ninguém que fale assim, vamos defender a... E nem tô pedindo que façam. Pode só gostar do meu trabalho que tá bom. Mas o que eu quero dizer é que perdeu o sentido disso pra mim, entendeu? Então não é que eu não acredito mais que possa existir gente trabalhando e querendo fazer a coisa do jeito certo. Eu acredito que tem. Mas posso falar, eu acho que você tá certa. Eu acho que você tá certa. Eu só falei, cara, a minha função ali, eu acreditava que a minha função ali tinha sentido. Aí do meio de eu te falei, cara, não. Se eu tivesse colocando a minha vida no trilho, se eu tivesse colocando a minha dificuldade lá, e tivesse uma função social, tudo bem, mas não tem. É, não, eu entendo. Eu acho que você tá certa. É uma opção que você fez pela sua carreira e que, eu vou te dizer, às vezes o problema não é nem ideológico, né? Às vezes os lugares onde você trabalha não querem nenhum tipo de posicionamento político porque eles simplesmente não querem arcar com o ônus disso. Só que, tá, aí tem um outro aspecto também. Há o bônus também de quem usa isso, inclusive como bandeira do seu próprio trabalho. Eu vou dar um exemplo pra você. Por que que o Danilo Gentili é tão influente no Twitter?